E você se lembra da pequena Giovanna, gente, que mora aqui em Três Lagoas e sofre de uma doença rara? Após seis anos, gente, de busca, ela conseguiu um doador de medula óssea compatível. E isso só foi possível porque tem muitas pessoas dispostas a doar. E é justamente para que mais famílias, como a da Giovanna, consigam ter um final feliz que o Emosu de Três Lagoas está promovendo uma campanha de incentivo à doação de medula óssea. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. As fotos da pequena Giovanna são sempre assim, alegre, sorridente, cheia de vida. Mesmo em lugares difíceis, como o hospital. A esperança da menina está estampada em seu rosto, mas fora da câmera do celular, ela sofre e muito. Giovanna tem 12 anos e desde os dois anos sofre com uma doença rara. E a única chance de cura é um transplante de medula óssea. E após seis meses de busca da família, achar um doador compatível foi a melhor notícia que a mãe da Giovanna recebeu em 2020. Eu fiquei sabendo, numa dessas consultas que ela vai para Aracatuba, transfundir, e o médico conversando com outro médico de Ribeirão, falou para mim que ela teria um doador 90% compatível. Isso para mim foi uma felicidade imensa, porque é seis anos, mais de seis anos de busca, para ela poder conseguir um doador. E eu estou muito feliz. A cirurgia para o transplante poderá ocorrer entre os meses de janeiro e fevereiro. Até lá, a Giovanna vai ter que enfrentar uma bateria de exames. Mas para a família, é a luz no fim do túnel. Nenhum, eu não sei de qual cidade é, se é homem, se é mulher, mas eu estou com expectativa. Eu estou muito feliz, eu não estou conseguindo me controlar, eu estou feliz, ela está feliz. Achar um doador de medula óssea compatível é difícil. Muitas famílias chegam a ficar anos em busca de um. Situações como essas são registradas constantemente no Hemossul de Três Lagoas. A doação de medula óssea é um ato de solidariedade e pode ajudar muitas pessoas que têm o transplante como a única chance de cura. E a chance de encontrar um doador compatível é de um em cem mil. Aqui no Hemossul de Três Lagoas, há pelo menos oito mil pessoas cadastradas. Mas esse número poderia ser bem maior, se não fosse o medo e o tabu. Existe o tabu das pessoas falarem, ah, eu não vou doar a medula, eu não vou fazer o cadastro, porque elas têm medo de ficar aleijadas, né, com ela que vai tirar na coluna vertebral. Não é isso. Existem duas formas de ser doador. Um são dos grandes ossos, semou, quadril. A outra pessoa, ela faz uma doação por a férias, né, é retirada só a célula jovem, a pessoa toma a medicação por cinco dias. E no quinto dia ela vai para esse procedimento, que é como se ele estivesse numa máquina de hemodiálise. Filtra a célula da doação e devolve o sangue para o doador. O Hemossul de Três Lagoas registra em média 80 novos cadastros de doadores de medula óssea por mês. Como o cadastro é para o Banco Nacional de Dados, não é possível direcionar a doação. Centenas de pessoas estão na fila de espera e podem ter a chance de encontrar um doador compatível. E é justamente pensando em ajudar o próximo que a Silvana decidiu se cadastrar como doadora de medula no Hemossul. A gente pode ajudar o próximo a salvar a vida de quem está precisando, né. A gente é a única esperança, né, dos familiares e da pessoa que está precisando. E isso para mim é importante. A pessoa interessada em fazer o cadastro para doação de medula óssea pode ir ao Hemossul a partir de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã até o meio-dia. A unidade fica na rua Manuel Rodrigues Artez, número 50, no bairro Jardim Primaveril. A pessoa vai preencher um formulário e nós vamos coletar 5 ml de sangue, né, que vai ser realizado o exame HLA, que é o exame de compatibilidade para a pessoa ficar cadastrada no redome. A pessoa vai preencher o exame.